E um renomado matemático e teórico da computação foi agraciado com um prestigioso prêmio Turing, conhecido como Nobel da Computação. O felizardo é Avi Widgerson, que vai receber um milhão de dólares pelas contribuições para o entendimento e o uso da aleatoriedade na ciência da computação. O trabalho de Widgerson destaca o papel crucial que a aleatoriedade pode desempenhar nos processos computacionais, incluindo como aproveitar isso para resolver problemas complexos da área. Para saber mais detalhes sobre o matemático premiado e a sua contribuição na computação, é só acessar o QR Code que está na sua tela agora. E o Elon Musk deu o que falar nos últimos dias com a disputa entre o X, que é o antigo Twitter, e a Justiça Brasileira. Mas enquanto isso, outra empresa do bilionário tem conquistado cada vez mais espaço aqui no Brasil. Vejam só, em um ano e meio, a companhia de satélites Starlink quase triplicou de tamanho por aqui. Os números atuais são de quase 150 mil clientes da Starlink no Brasil. Para saber mais detalhes sobre quando a empresa de Musk começou, chegou a funcionar e como ela começou a trabalhar por aqui com a presença da Starlink em áreas brasileiras, é só apontar o celular para o QR Code também que está na sua tela. Muitas matérias interessantes para vocês acompanharem depois do nosso boletim, não é verdade? Bom, planos megalomaníacos ou uma possibilidade real? Em discurso recente para os funcionários da SpaceX, ele, Elon Musk, revelou que no futuro milhares de foguetes Starship serão lançados à Marte com o objetivo de colonizar o planeta. Bom, vamos ver agora os detalhes desse projeto audacioso. Elon Musk, dono e CEO da SpaceX, reuniu recentemente os funcionários da empresa nas instalações da Starbase em Boca Xica, no Texas, para falar sobre os próximos passos do Mega Foguete Starship. Após três lançamentos de teste, com uma quarta decolagem esperada para breve, o complexo veicular de 120 metros de altura, composto por dois estágios, é a grande aposta do empresário para colonizar Marte, estabelecendo uma comunidade de um milhão de pessoas por lá. O empresário enfatizou como os avanços no Starship e os custos de lançamento em queda podem fazer com que futuramente milhares de espaçonaves sejam direcionadas ao planeta vermelho com o objetivo de colocar esse plano em prática. Segundo Musk, a colonização de Marte é a melhor maneira de tornar a humanidade multiplametária. Ele acredita que a SpaceX, em breve, será responsável por 90% de todos os lançamentos espaciais orbitais e que os novos foguetes da empresa farão com que os custos desses voos sejam drasticamente reduzidos. Em uma previsão bastante otimista, o bilionário disse que as primeiras colônias serão criadas em Marte dentro de 20 anos e que, para tornar isso possível, a SpaceX vai construir superfábricas e mais locais de lançamento. Para o quarto voo de teste do megafoguete, Musk diz que há 90% de chance de que o propulsor Super Heavy possa ser recuperado com o uso dos braços robóticos do sistema Mechazilla. Já um pouso seguro do segundo estágio, que dá nome ao veículo, virá mais tarde após novas modificações. O empresário revelou que o foguete crescerá em 10 metros de tamanho, tendo a capacidade de envio de cargas úteis para a órbita baixa da Terra ampliada para mais de 200 toneladas. Outra novidade é que o segundo estágio também será capaz de realizar transferência de combustível em órbita, uma tecnologia já em teste, como se vê neste vídeo, divulgado agora pela SpaceX. Elon Musk prevê uma frota de mil foguetes se reunindo e abastecendo na órbita da Terra enquanto aguardam para decolar rumo ao planeta vermelho. Uma janela que ocorre a cada 26 meses para o início da jornada de 259 dias. Só isso exigirá 10 lançamentos diários. É, se tudo isso sair conforme os planos do excêntrico empresário, a Terra pode não ser a única morada disponível para as gerações futuras. Quem viver, verá.